Música Aí o caso da assombração, sabe o que a gente via? Muito antigamente, quando a gente era criança, nós saía no terreiro assim, ficar sentado olhando, ver aquelas bolas de fogo andadas assim, na boca da noite, na base de seis horas, é a hora que você via, a gente se batia assim, vai para lá, vem para cá, aquele monte, não é vagalume não, que é grande. Mas era colorido ou era amarelo? Bom, é fogo. Fogo? Fogo, uma bola de fogo. Então uns falam que era mula sem cabeça, outros dizem que é mãe de ouro. Então ficou nisso. Hoje a gente não vê mais, porque hoje já tem a bendita luz elétrica, você não consegue ver nada, né? Mas a gente via muito isso daí, via aqui nesse terreno, que é o meu na pedreira, e via do outro lado, lá na montanha. Mas via sempre na mesma hora assim, não? Sempre na mesma hora, na boca da noite, quando o sol acabava de entrar, estava escurecendo. Mas não tinha todo dia? Isso aí, mas era quase todo dia. Mas tem uma época também, não era dizer o ano inteiro, tem uma época que vai lá. Na quaresma, será? Não era? Olha, eu não lembro se era na quaresma, isso aí eu não guardei se era na quaresma. Na quaresma, eu sei que a gente via esse negócio de subio, a gente ia andando assim de noite, a gente escutava que ia subir, que estava timindo o ouvido da gente, sem ter ninguém por perto. Mas essas bolas de fogo, fazia barulho? Não. Não? Era um negócio que ia no silêncio, ia para lá. No silêncio? No silêncio, assim, não escutava o barulho, aí parece que uma batia na outra, assim, saia de novo, batia de novo. Mas eu ficava tempo olhando aquilo. É? Tipo assim, meia hora? Não, eu ficava sentado no terreiro olhando, meia hora, até até uma hora olhando aquele negócio. É mesmo? E iluminava por perto delas? Não, você só via a bola do fogo, ela não iluminava, porque era muito longe, a gente estava aqui embaixo. Ah, era longe. Aí era lá na montanha. A gente via lá do outro lado da montanha, para virar lá, a gente via aquilo. Mas era quando a senhora era criança? É, quando eu era criança, era criança de 7, 8 anos, bem criancinha mesmo. 7, 8 anos. E daí, depois você começa a trabalhar, você começa a cansar, e você já não tem mais tempo. De ficar olhando as bolas de fogo. De olhar. Mas vocês tinham medo disso? Não, nós não tinha medo, nós sentávamos no terreiro e ficávamos olhando. Medo não tinha, não, porque eu já sou uma pessoa ruim de medo, eu não tenho muito medo, não. Porque aí, o caso da assombração, a minha mãe morava, tinha um mato. Então, começava na casa dela e ia até bem para baixo, mato, que é onde nós brincavamos, mato cerrado mesmo. E tinha uma porteira da divisa, embaixo, quando a gente subia, para chegar e entrar no terreno, que era do meu avô, do outro terreno. Nessa porteira, um dia, eu tinha mais ou menos nove anos de idade. Eu fui junto com a minha tia na cidade, e eu vinha vindo, trazendo uma panela de pressão, que eu acho que foi uma das primeiras panela de pressão que foi feita, que o irmão da minha avó mandou para ela, de São Paulo. Aí eu ia subindo com a panela de pressão, e ela com o menino no braço, eu ia levar no médico. Aí quando a gente chegou a uma distância daqui, mais ou menos na parede, lá de dentro, eu escutei quando, parece que pisou no arame, farpado, de cerca, ele faz rinque, né? Sim, seca e barulho. Aí eu já parei, pode vir para cá, eu já parei, e falei assim para ela, o que é isso? Eu estava na frente dela. Aí ela falou, não sei, deve ser seu pai, pegando lenha. Eu imaginei, meu pai pegou uma madeira muito grande para fazer esse barulho no arame. Aí ela falou, vamos embora. E aí, firmamos o passo, e quando a gente chegou na porteira, parou. Só que além dele fazer esse barulho no arame, ele vem para assim um boi, sabe? Andando debaixo da mata, chepe, 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 pisando, quebrando tudo. E nós passamos a porteira, e ó, na cama, eu cheguei em casa, perguntei para o pai, falou, eu não. Eu acabei de chegar aqui da roça, não fui lá para baixo. Então, passou. Aí a minha mãe inventou de visitar uma mulher que tinha ganhado neném lá, por lá da pé do baú. E eu falei para a mãe, vamos, mas pelo amor de Deus, vem antes de escurecer. Porque eu que tinha visto isso lá. Eu falei para a mãe, vem antes de escurecer, para não passar lá e antes de escurecer. Só foi que eu não tinha medo, mas disso aí... eu era criança, mas você fala que não tem, mas um pouquinho você tem. Um pouquinho tem, né? Aí, aí eu falei para ela, aí eu falei para ela, vamos, mas vem antes de escurecer. Até foi eu com essa pessoa que está lá em São José hoje. Aí eu tinha uma menina que era de colo, da mãe, a minha irmã, e um outro menino que também era de colo. e ela ia levar. Aí eu, ela e essa pessoa que está lá para ajudar a carregar as crianças e mais uma. Aí nós viemos, demos, ela vem enrolando, vem enroscando, conversando e deixou escurecer. Aí já cheguei ali, o coraçãozinho ficou desse tamaninho. Falei, meu Deus, vamos passar lá de noite. Aí foi para tudo bem. Eu subi com ela na frente, com o menino, ela com o menino no colo e eu com ela na frente. Aí você passava a porteira, e seguia o caminho, seguia beirando o mato até chegar na casa dela, sabe, distância daqui na parede. Aí nós chegamos lá em cima, tinha um cupim, ela falou assim, você fica aqui com o Donizete e eu vou voltar a encontrar com a Célia e a Cida que estão carregando a Nice. Aí eu já falei para ela, pelo amor de Deus, venha logo. Quando eu falei assim que ela pôs o menino no chão, que ela foi descer, já veio o barulho em outro lugar, sabe, já era outro lugar. Mesmo barulho. O mesmo barulho. Já veio de novo, pisando devagar assim. Aí eu falava, mãe do céu, e vem um negócio. Eu falava um negócio, porque eu não sabia o que era, né? Aí ela voltou correndo assim, mas as luzes aí e chegando também. Ela voltou correndo assim, tinha o cupim, ela começou a pegar pedaço do cupim e jogar no mato, né? E falar, aquele negócio, aquele gesto de pessoa, e o negócio não para, ele venha, pisando, pisando. só que quando ele ia sair, no limpo, sumia. Sumia. Sumia e calmava. E o barulho sumia também? Não, sumia o barulho, você não via, você ouvia. Ouvia? Ouvia. Você não via nada, que estava dentro do mato, você ouvia só o pisado. Isso eu vi, o marido, depois que nós veio embora para cá, viu, só que nunca ninguém viu nada, é só o barulho. Só o barulho. Aí parou, quando ele ia sair do mato, parava e sumia. E a senhora falou, mãe do ouro, o que é mãe do ouro? Também não sei, a senhora fala que às vezes tem ouro no lugar, naquele lugar deve ter ouro. Estão apontando onde tem ouro, né? E as mães estão rodeando. E a mula sem cabeça, sabe o que é? O da mula sem cabeça, eu conheço a história, mas não sei quem que é. Não sei também o que que é, se é uma assombração, se é o bicho em si, não sei. Eu sei que eu vejo a senhora contar isso. E o corpo seco, você já ouviu falar? O corpo seco, eu já ouvi falar, e aqui tinha um matinho ali que disse que tinha um corpo seco. Disse que tinha? Disse que tinha, também nunca vi, eu vi já a história. A turma fala que tem que carregar ele, tem que passar uma água para ele não voltar, porque ele não tem medo de água, né? Isso é. Eu via contar a história que disse que tinha, mas também era só a história. E assim, não contava a história assim de noite? O vô não contava? A vó, a mãe, o pai? Não, eu não contava, eu não tenho lembrança de história desde que eu tenho essas umas que eu, junto com eles, eu praticamente vi. Tem a história que a gente foi, estava na beira da estrada, combinando com o meu pai, e falei, o senhor vai descer tal hora, eu vou, e a gente vai, descer em outro lugar, o senhor vai na venda, e nós vem, encontra ali para nós subir. A estrada era de terra ainda. aí tinha uma árvore na beira da estrada, eu estava sentada, eu com a minha irmã e mais essa tia, esperando ele vir, que já tinha ido para a venda. Então, ele ia descer, estava noite de lua clarinha, nós chegamos, vamos esperar. Aí, de repente, uma noite de bambu para baixo, nós olhamos lá e vem uma mulherzona, sabe, grande, e nós ali na beira da estrada. Aí ela vem, xepe, 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 andando, rastando chinelo. Aí, que a menina fia, falou, vamos entrar na sombra, porque a menina está aqui na beira, ela vai ver nós, para não ver nós. Nós entro para sempre, vai dar uma mentência assim, só para esconder na sombrinha da lua. Aí ela passou, acabou, estamos exonando, rastando, aquele chinelão, e, de repente, meu pai apontou na curva lá em cima, e nós vimos quando o pai encontrou com ela. Aí o pai chegou lá e falou, pai, quem que é aquela mulher que você encontrou? Eu falei, não vi nada. Nós vimos daqui, ela passou aqui, pai, junto com nós, nós vieram encontrar com o senhor. Eu não vi nada. Então, quando ela era uma pessoa que não era daqui, porque ela passou, não sei se ela viu ou não, é porque ela também não complementou, e foi embora, e ele encontrou com ela e não viu ela. E lobisomem, já discutiu? lobisomem tem aí, a minha mãe, essa aí a minha mãe contava, que a casa da minha avó era uma casinha de pau a pique, e estava querendo cair as paredes de velha, a casa, e eu tinha acabado de nascer, aí ela disse que chegou um cachorro muito grande no terreiro, ela não viu, ela só ouviu o barulho, porque também quem que vai abrir a janela e olhar. E ela disse que o cachorro avançava, e o cachorro latia, e ela escutava o batido das orelhas, e eu chorando no canto, e ela querendo acudir, e eu não sabia o que ela fazia, porque disse que o cachorro vem pegar a criança, o lobisomem carrega a criança, né? E ela escrevia eu chorando, e ela lutava para acudir, eu e o barulho do cachorro, e o lobisomem que batia as orelhas assim nas paredes, e disse que deu um trabalho danado para poder fazer com que eu ficasse quieta, e também aí sumiu e foi embora. Mas ela disse que era o lobisomem, a casa disse que não foi olhar. Então, quase que eu fui devorada por um lobisomem. A dona Maria Lassal falou que a assombração desapareceu hoje. Hoje você não via mais nada, que nem eu estou falando para você, nesse tempo eu via depois, até uns tempos atrás, depois que eu casei, eu ainda vi. Outra história, que a minha mãe, nós morávamos no cafezal, aí tinha um cafezal que era do Chico Pereira, que a gente fala, e o outro que era do meu avô. Então, a minha avó morava mais lá em cima, aí ela disse que trabalhava perto de casa, e ela saía da roça com o escuro, né? Aí ela passava em casa e ficava aquela lida, quem vai dormir lá, eu quero, eu quero, eu quero, e ela estava, ela e a minha mãe varrendo o terreiro assim, de tardezinho, que era só a hora que o céu sobrava, e a minha avó passou e foi subir. Aí tinha um caminho que vinha da venda, e tinha um caminho que a turma descia, outras pessoas, ia para a cidade, passava bem para o meio do cafezal. E ela tinha um vizinho que tinha cabrito, e ela tinha raiva dos cabritos, porque os cabritos comiam as plantas dela. Aí ela saiu ali de casa, era mais ou menos umas seis horas, e subiu duas com ela, e eu fiquei junto com a minha mãe em casa. E quando ela saiu, passou um pouquinho, começou aquele berro, sabe aquele berro de cabrito, que você está pegando o cabritinho, a cabrita está junto, é meio berro dali, berro daqui, e eu com a minha mãe de casa, escutamos, e ela ia subindo, aí ela disse que escutou, empurrou até a menina e falou, é o Antônio de Lima que comprou cabrito, vem de novo essa coisa para tentar eu, vamos correr para nós ver, que o caminho que ela ia subindo e o outro, fazia isso lá em cima, saia num só, tinha uma paineira aqui, tinha outra lá em cima, então na paineira de cima os caminhos cruzavam, aí ela falou, vamos subir, que o cara vê, é ele que comprou cabrito, e vai trazendo de novo isso, e apressaram e chegou lá, e o cabrito berrando, e a cabrita junto, o cabritinho e a cabrita, chegou lá, saiu no caminho, cadê? Parou e não viu nada. Aí, mais uns dias em diante, contou um tio meu, que ele vinha vindo da venda, e quando ele passou uma trauda de grota, que tinha lá na grota escura, que passava, ele disse que veio o cabrito, ele numa rua de café, que era o trio, e o cabrito preto na rua de cima, berrando, acompanhando neles, que ele ouviu aqueles cabritos, com os olhos vermelhos, mas também veio até o Arthur, e sumiu, ele não viu nada, então a gente não viu o cabrito, mas ouvimos o berro, eu, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, que ainda ouviu. Por que que você não acha que desapareceu a assombração hoje? Eu acho assim, que é o povo que está muito violento, está pior do que a assombração, porque você vê cada causa do ser humano, que não se compara com uma história, com uma coisa, com um bicho, os próprios bichos selvagens, não fazem coisas que o ser humano faz hoje, então a falta de fé, a falta de Deus, a falta de compreensão, a falta de amor ao próximo, eu acho que está, porque a assombração está com medo do povo. Então se ela falou, era a verdade que você falou naquela hora. Então, é a verdade, você viu, a gente não via tanto, tinha medo, tudo, hoje não tem mais nada disso. Agora é o contrário. Hoje você vê o que? Vê estrupador, vê matador, vê o ser humano fazendo as coisas, e a assombração não fazia isso, ela vinha assombrar, né? Eu tinha outra coisa, que eu tinha o meu menino, essa menina minha era pequenininha, eu morava em São Paulo, eu deitava na cama, o meu corpo dormecia, só que parecia daqui para cima, funcionava. Então eu não via o que que era, eu via um vulto, ele vinha e sentava nos pés da minha cama. E só que eu ficava naquele medo, tão grande ali, o marido dormindo do lado. Eu não conseguia virar, chamar ele, falei, pelo amor de Deus, tem alguma coisa aqui dentro do quarto. Isso começou em São Paulo, onde eu morava lá. Aí eu fiquei desesperada, eu pensava, mas o que que é isso? Mas me acompanhou há um bom tempo. Mas não falava nada? Não, não falava nada. Eu sentia, sabe como você sente que entra? Sei, mas sentia bem ou sentia ruim? Eu sentia medo. Sentia medo? Medo, que eu não via o que que era, mas eu sentia um medo tão grande, e eu queria virar e levantar, se eu conseguisse levantar, eu pulava e saia correndo de medo. Mas de repente sumia, e voltava tudo normal, e eu conseguia virar, pronto, cobrir a cabeça, e ali eu, mas inicia, eu nunca iria ver mais nada. A senhora comentou com alguém isso? Comentei com várias pessoas, comentei com uma pessoa um dia, e o padre também? Não sei se eu cheguei a comentar com o padre, mas comentei com uma pessoa um dia, e ela falou, já sabe o que que é isso? Aí até orientaram, eu põe uma criança para dormir comigo, que não acontecia. Eu pus como continuou acontecendo. Aí eu falei, será que é desse mundo? Será que não é? O que que é? O que que não é? Aí ela falou para mim, já sabe o que que é isso? Na minha opinião, é um espírito que está acompanhando a senhora, ele está querendo entrar no seu corpo, só que você tem o corpo fechado, não consegue. Ele fica lá esperando abrir. Não sei. Aí eu fiquei assim, cismada, falei, também não tenho medo disso, foi isso, ele que suma, que ele não vai entrar mesmo. Ela falou, só tem o corpo fechado. Aí eu falei, graças a Deus, né? Aí eu vim embora para cá, e a cama da minha mãe, eu dormi na cama da minha mãe, por exemplo, a parede era aqui, né? A cama estava encostada aqui, no canto, porque o marido ficou trabalhando em São Paulo, eu fiquei um tempão, fiquei dois anos sozinha aqui. Aí a menina dormia lá no cantinho, a outra nos pés, e eu aqui. Aí a porta, junto ali, de sentar no quarto. várias vezes, Chico, eu deitada ali, sossegadinha, de repente, eu só senti, um dia parece que o negócio chegou, ele fez assim no meu rosto. Só que eu sentia, eu não via. Pronto, ali meu corpo gelou. Endurecia, eu não conseguia mexer. Eu queria mexer, mas, sabe quando você, tem aquela história que eles falam, quando via assombração, você não consegue gritar. eu acordava com a garganta seca, de gritar, mas quem estava ali comigo, não escutava nada. Eu senti que ele fez assim, e depois voltou, entrou e sentou nos pés da minha cama. Só que eu não sentia, sentar em cima do meu pé, não sentia, porque parece que já endurecia tudo, eu não conseguia mexer e gritar. Eu gritava, mas não saía voz. Não saía voz. Também foi um bom tempo, depois desapareceu. O que que ia, eu não sei, não sei explicar, porque eu não via, eu sentia só, mas também passava um medo, eu herdava um medo muito grande, mas eu não conseguia ver, não conseguia ver, e comecei a rezar, e pedia a Deus para ajudar, e acabou, sumiu, com o tempo. Tem mais história, não? Não, eu acho que chega, é só essa aí. Não, tem a ver a chorona, que eu vi, eu disse que tinha, que tem até hoje, tem alguém que ainda vê, aqui no nosso bairro, esqueci. tem gente que vê? Ouve, não vê, ouve, porque o choro é diferente, da pessoa. Aí eu tinha um conhecido, e ele falava assim, eu quero ver, se existe a chorona, eu quero ver. E ele morava lá, perto da pé do baú. Aí ele tinha essa mania de abusar, quando foi um dia, ele chegou da roça, e jogou um monte de lenha no chão, ela chorou lá no baúzinho, que é perto da pé do baú. Ele ouviu, só que ele era valentão, que ele disse que queria ver a véia chorando, queria perguntar para ela, porque ela chorava. Quando ele jogou o monte de lenha no chão, a véia chorou lá, o que ele fez? Ele foi perguntar para ela, ele olha para dentro de casa, quando ele entrou para dentro de casa, ela chorou no canto da casa. Nossa! Ele saiu para perguntar? Não saiu, também não viu, e não soube o porquê que ela chorava. Eu vejo contar essa história, foi realidade, acontecido, que o cara era conhecido da gente. é as histórias que o povo conta, né? É as histórias que o povo conta. Ô dona Maria Lenon, então, eu vim aqui para entrevistar a senhora, você vai fazer caldecano e rapadura, mas eu acho que vai ficar... Vai ficar ruim? Não, mas não pode tomar, você está com peça de ir embora? Não, não, mas eu acho que já deu um vídeo de duas horas já, aqui, nós conversando. Então, nós vamos em casa, né, com o meu lado, não deixa para fazer a rapadura no outro dia fazer. Pode ser, vamos ver, mas eu parece que já vieram chamar para almoçar, não? Já, já está pronto, né? Então, mas eu quero agradecer a senhora, que foi uma conversa muito boa, e aí, talvez a gente bota mais alguma coisa nesse vídeo, né? É, depois você vê o que pode colocar. Então, tá bom. Obrigado, então. De nada. Já está chegando gente aí, né? Não, não estou chegando aí. Não, eu cheguei isso? Ah, tudo bom? Não estou chamando. 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 Não estou chamando.